É você, como o Gaza, estamos de volta com a nossa Cidade Alerta. A gente volta nesse segundo bloco do programa com imagens de um assalto a um ônibus de transporte coletivo. Mas, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Repara que o criminoso, ele entra, ele se mantém ali na parte da frente, do lado do motorista, que é rendido. Tinha só uma passageira no busão, no momento do assalto. O criminoso obriga o motorista a tomar uma outra rota, ou seja, ele acaba sequestrando ali o ônibus. E aí o ladrão leva os pertences, tanto do motorista ali, que estava rodando nessa rota, ele pega tudo. Vai pegando celular, vai pegando carteira e tira o ônibus de rota. Olha que coisa absurda. Aí você fala, Buganza, aconteceu bem longe da gente, isso é São Paulo, Rio de Janeiro? Não, estamos falando de Maringá, aqui do lado. Olha só como ele é agressivo aí, e agora desce do ônibus e sai correndo. Mas a polícia já está com as imagens, está trabalhando, tentando identificar esse bandido. Estou voltando nessa edição com...